Olá pessoal, bem-vindos à nossa próxima aula do curso de paradigmas de programação na FABC. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre concorrência. Na aula passada a gente já tinha falado um pouquinho sobre paralelismo em Haskell, e a gente falou de Eval, Monad, mas nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre concorrência. Então a primeira pergunta que fica no ar é qual que é a diferença de paralelismo e concorrência. Então, uma maneira simples de você separar os dois, né, é você pensar que para algo ser paralelo, necessariamente duas coisas têm que estar acontecendo no mesmo instante de tempo, ao mesmo tempo, né. Para ser concorrente, basta que você tenha duas coisas que, dado um intervalo de tempo, ambas avançaram, né, ambas tiveram tempo para trabalhar. Então, por exemplo, imagina você ter um computador que tem um processador só, um core só. Você pode ter vários processos do sistema operacional rodando nesse computador, mas apenas um processo vai estar rodando por vez, porque você só tem um processador. Nesse caso a gente fala em concorrência. E por outro lado, se o computador tivesse, por exemplo, dois cores, né, um processador com dois cores, e ele pudesse rodar dois processos ao mesmo tempo, a gente está falando de paralelismo. O que acaba confundindo a gente um pouco, talvez, é o fato de que, mesmo um computador com dois cores ou quatro cores, tipicamente a gente tem mais do que quatro processos rodando. Então, a gente tem uma dose de paralelismo, né, então um computador com quatro cores seria capaz de rodar quatro processos ao mesmo tempo, e um pouco de concorrência, né, porque você tem vários processos que estão se revisando pelo uso do processador. Então, se você pegar um instante no tempo, né, vai ter, no máximo, quatro processos rodando por vez, porque o seu computador tem quatro cores. Agora, se você pegar num intervalo de tempo, numa janela de tempo, depois de dez segundos, quantos processos executaram nessas janelas de dez segundos? Talvez algumas dezenas. Então, você fala que eles estão rodando de maneira concorrente. Na aula de hoje, a gente vai falar de concorrência, né. Então, o primeiro ponto a gente considerar, concorrência não necessariamente significa paralelismo. Pode conter paralelismo, pode ser que não tenha paralelismo associado, né. Um exemplo clássico de concorrência dentro de um único programa é você pegar o seu web browser. Quando você tem várias abas abertas ali, uma aba está carregando, a outra está tocando uma música, a outra está com um vídeo do YouTube, Então, você tem várias coisas que estão acontecendo ali, dentro do mesmo processo, e isso funciona mesmo quando você tem um computador com um só processador, com um só core. Como é que isso funciona? Bom, isso funciona porque o seu browser, ele vai revezando as tarefas que ele precisa fazer em cima desse único processador, né. Quando isso acontece, a gente fala de concorrência, e hoje a gente vai falar sobre concorrência em Rásco. Bom, num sistema profissional, a maneira mais tradicional de você representar concorrência é através de threads. Threads, hoje em dia, se você tem mais de um core, eles acabam rodando em mais de um core ao mesmo tempo. Então, você ganha paralelismo também. Mas, originalmente, os threads não foram criados para isso. Os threads originais, pelo menos em POSIX, lá da década de 80, já existiam antes da gente ter processadores que eram multi-core. Então, qual que era a ideia dos threads naquela época? Era simplesmente a gente ter uma maneira estruturada de expressar concorrência para o sistema profissional. Então, um thread é a menor sequência de computação que pode ser gerenciada para o sistema profissional, via de regra. E um processo é um conjunto de threads, né. Os threads, eles, em geral, de um mesmo processo, né. Os threads de um mesmo processo, eles compartilham memória, compartilham recursos no sistema profissional, enquanto os processos são completamente dependentes, né. Um processo não pode, a priori, acessar a memória de outros processos, recursos de outros processos, e por aí vai. Tá? Então, na odd, a gente vai ver como a gente faz isso em Haskell. Então, primeiramente, vamos ver como a gente cria um thread em Haskell. Então, para isso, eu vou criar aqui um novo projeto. Criar um projeto no stack. Então, se eu abrir aqui o meu arquivo main, ele vai estar vazio, né. E aí, para usar a concorrência em Haskell, nós precisamos fazer um import, que é do seguinte, control onCurrent. E aí, como é que a gente cria um thread em Haskell? Existe uma função chamada fork.io, e o tipo do fork.io é o seguinte. Dada uma ação de I.O., ele devolve um I.O. com o identificador de thread, um thread.id. Esse é o tipo do fork.io. Vamos tentar fazer um teste, um teste simples, criando threads aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer um outro import aqui. System.io. O System.io, eu vou usar ele porque eu quero desligar o buffering, né. Eu quero que a saída, quando eu imprimir alguma coisa na tela, eu não quero que seja feito um buffer. Eu quero que seja impresso imediatamente. Então, H7. Buffering. Estou citando uma opção do buffering, que é no buffering. Eu não quero que ele faça, ah, faltou aqui um parâmetro, que é qual é o, onde que eu quero setar essa configuração, no meu caso, na saída padrão. E aí, a gente pode criar um novo thread, usando aquela função fork.io que a gente falou agora há pouco. O fork.io recebe uma ação de I.O. Qual que é a ação de I.O. que eu vou fazer? É o replicate M. 100 vezes. Então, eu quero rodar 100 vezes uma ação monática. O que é a ação monática que eu quero rodar? Escreva um carácter. Carácter A. Então, eu posso tirar esse parênteses aqui, né, na verdade. E deixar esse negócio um pouquinho mais organizado. Ah, o replicate M, ele não, ele não, não está importado para o padrão, tem que fazer o import. Vamos lá, import control monad, importado. Legal. Então, feito. E aí, eu também vou fazer aqui na linha seguinte, um put char. Na verdade, eu vou repetir essa linha aqui, só que em vez de escrever A, eu vou escrever B. Tá? Opa, faltou aqui um. Prontinho. Então, o que que vai acontecer? Todo processo do sistema operacional, quando ele nasce, quando ele é criado, ele já é criado com uma thread. Essa thread é chamada de thread principal, a main thread. E é a thread que está rodando a função main. Tá? Então, ela começa, roda essa linha, depois ela roda essa linha, depois ela roda essa linha. Quando eu faço um fork.io nesse ponto, o que que ele faz? Ele cria um novo thread e executa, seja lá o que for que eu passei aqui como parâmetro para ele. Então, ele vai mandar rodar o fork.io, vai criar um thread para rodar isso e ele vai continuar a execução. Ele não vai esperar com que isso seja executado. Ele vai continuar a execução. Ele vai fazer 100 vezes imprimir B na tela. Então, o que que acontece nesse ponto? Até aqui, a linha 10, a gente tem uma thread executando. Na linha 11, a gente cria uma segunda thread. Na linha 12, a gente tem duas threads executando. Uma thread que é a thread principal, que é a que foi rodar a linha 10 e a linha 11. E uma nova thread que vai estar rodando esse código aqui, replicate. E ao mesmo tempo que eu tenho essa outra thread adicional que está rodando esse putshar A aqui, 100 vezes, eu vou usar a thread principal para imprimir o putshar B. Então, o que que vai acontecer? No final das contas, como eu tenho duas threads rodando ao mesmo tempo, as duas estão escrevendo caracteres, tem vezes cada uma, e a gente não está usando nenhum buffering, o que vai acontecer é que esses caracteres vão sair intercalados, né? Ou, talvez, saem um pouco mais do outro, um do outro, enfim. Conforme as threads foram rodando e forem imprimindo, a gente deve ver a saída misturada desses dois, né? Então, vamos ver como é que isso fica. Vou compilar. Compilar. Então, se eu rodar esse cara agora, vai lá, né? A gente vê que a saída sai intercalada, né? E não necessariamente sai exatamente em 1 para 1, né? Veja só, o B rodou um monte de coisa antes do A, né? O thread principal, que já existia, ele rodou um monte de coisas antes do A ter a chance de imprimir a primeira vez, né? E aí eles vão rodando, intercalando, e aí no final o A conseguiu alcançar ali e imprimindo os A que faltavam. Tá legal? Então, desse jeito a gente consegue criar novos threads. Vamos criar uma próxima função agora que usa essa mesma ideia para criar lembretes, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Existe uma função que se chama forever. A função forever, ela executa... Deixa eu deixar isso aqui comentado, né? Criar uma nova função também. E depois desse arquivo eu posso colocá-la na página da disciplina, para quem quiser dar uma olhada, estudar, né? Então, essa função main que a gente vai fazer agora, ela vai fazer o seguinte. Para sempre, ela vai ficar rodando a seguinte ação, a monádica. Eu vou mandar ler uma linha e vou fazer o seguinte. Chamar a função forkyo para criar um novo thread e vou chamar essa função aqui setReminder. A função setReminder recebe com parâmetro essa string S aqui. O que a minha função setReminder vai fazer? Eu vou fazer essa nova thread que eu acabei de criar, está dormindo por algum tempo e aí na hora que ela acordar, ela imprime alguma coisa na tela. Então, vamos lá. A minha função setReminder. Ela é do tipo string, ela recebe um string, né? Que a gente passou ali embaixo, é o string que a gente leu do que o usuário passou. E ela vai devolver uma ação de I.O. E o que que ela vai fazer? Ela vai fazer o seguinte. Primeira coisa, eu tenho que ler o tempo, né? Quando o meu lembrete vai ser ativado. Então, eu uso a função read que a gente já conhece para ler o inteiro. E aí eu vou simplesmente imprimir isso, né? Para que a gente saiba o que está acontecendo. Então, putString. Lembrete agendado para daqui a T, né? Então, na verdade, aqui eu vou colocar T segundos. Aqui eu preciso só tomar um cuidado com isso. Prontinho. Então, eu peguei o número, converti ele e imprimi. Olha, o lembrete foi definido para daqui a tantos segundos. Perfeito. Mas agora eu tenho que fazer o lembrete, né? Então, a gente tem uma função, que é a função threadDelay. A função threadDelay, ela recebe um número de... O tempo que ela deve esperar, né? Deve ficar travada, deve ficar dormindo essa thread. Então, vai ser basicamente o T vezes I 10 elevado a sexta. Porque ela recebe o tempo aqui em microsegundos, né? E não milissegundos, em microsegundos. Então, ela vai esperar aqui a T segundos até liberar o controle para ir para a próxima linha. E aí eu falo, ok. Vou imprimir uma linha dizendo... A corde se passaram tantos segundos aqui, né? E não vai ser parecido com o outro, né? Então, T segundos. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos fazer de novo o passo a passo. Fica rodando para sempre o seguinte. Lê uma linha do usuário. Ajusta um lembrete. O lembrete fala, ok. Eu fui agendado para daqui a tantos segundos. Dorme tantos segundos. Acorde se passaram tantos segundos. Tá? Então, vamos... Vamos voltar a... O nosso terminal e ver o que está acontecendo. Vamos compilar. Vamos rodar. Então, ele está esperando que a gente digite. Eu devia ter falado, impressa alguma coisa para dizer que ele está esperando digitar quanto tempo, né? Eu quero que espere 10 segundos. Aí ele fala. Lembrete agendado. Agendadado, né? Está escrito errado ali para 10 segundos. Eu quero que espere 5 segundos. Agora aqui é 5 segundos. Então, daqui a 15. Então, olha lá. Acorde se passaram 10. Acorde se passaram 5. E daqui a pouco ele vai falar. Acorde se passaram 5. O que está acontecendo? Cada vez que eu digito um número e imprimo, ele... Ele cria uma nova thread. E essa thread, ela fica dormindo para aquele tempo antes de tomar alguma atitude. Então, com isso a gente tem concorrência, mas não necessariamente a gente tem paralelismo, né? Porque a gente tem simplesmente um programa que está rodando aqui. Uma coisa por vez. Beleza? Beleza? Então, feito um exercício. Bom. Então, a gente fica nessa aula por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre como a gente pode fazer uma thread e se comunicar com as outras. Então, a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Até daqui a pouquinho.